oi 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 pessoal canal você nunca vai reclamar direto do bato pé de manga a partir de exata voz de rogerio o narrador alberto aberto que preço ala alberto aqui a partir de agora começando a transmissão ao vivo o ronaldo e rogero tá disputando aqui uma para o ímpar agora rogerão mostra serviço e é barbosa mostrar serviço ainda nesse nuca viu companheira É o canal Sinuquinha do Recanto, diretamente do bairro do Pé de Manga. Zebra acontece. Bora Zé Barbosa. Zé Barbosa, vamos mostrar o que é visto nessa sinuca aí. O homem mata mais do que a febre amarela. Canal Sinuquinha do Recanto. Diretamente do bairro do Pé de Manga. É o canal Sinuquinha do Recanto? Na verdade é mais ou menos. Eu tenho uma certeza. 9% Mas ele com 9% é nada. Canal Sinuquinha do Recanto. Bora Rogerão. Bora Zé Barbosa. No canal Sinuquinha do Recanto. Diretamente do bairro do Pé de Manga. Não pode pegar nada do jogo, tá? Não adianta não, né? O Zé está matando bola errada, meu jovem. Não tem uma. O que é o Brasil? O Brasil? É um... É um... Tá aí. Olha a luz de internet aqui com o celular aí. Não, precisa não. Faz um negócio. É um... É um... É... É um... É um... Já vai me colocar lá. Mas tá logo. Rogerão é perigoso E aí E aí E aí e se não queira recanto diretamente do papel de mano agora Zé Barbosa tá matando mais que a convite de nove Bora Rogerão é quase que aconteceu Seu Zé Barbosa tá matando demais Ficou difícil a bola Rogerão, é o cara, ganhou a partida Dá um salve, Rogerão Olha, quem sabe jogar, não teve nem 5 minutos